E hoje, uma notícia há muito tempo esperada, o aplicativo para assistir as aulas do curso offline. Eu venho muito feliz de fazer esse vídeo, porque eu sei que esse aplicativo para assistir as aulas sem internet vai beneficiar muita gente. Às vezes a pessoa tem internet boa no trabalho, mas em casa, onde ela vai assistir a aula, só tem a internet móvel, que fica travando os vídeos, que não dá certo. Às vezes ela tem internet boa na casa do filho, na casa de alguém, e quando vai para casa, a mesma situação. Algumas pessoas moram tão longe da cidade, que daí tem a internet boa quando vai para a cidade, pode baixar os vídeos, ter no celular, e quando vai para casa, assiste sem usar a internet. Ou mesmo quando você vai viajar, ou está muito tempo no trânsito, e quer aproveitar para assistir as aulas sem usar a sua internet, você pode baixar elas e ter no seu celular. Para isso, você vai baixar um aplicativo. É o aplicativo da Hotmart, chama Sparkle. Ele é diretamente ligado com o seu curso, então, se você usar o mesmo e-mail e a mesma senha que você usou quando você se cadastrou na Hotmart, automaticamente, os seus cursos da Escola de Costurar estarão lá para você baixar, assistir e interagir. E para você ter acesso, você vai precisar de um smartphone. E agora, eu vou te mostrar o passo a passo de como você faz aí na sua casa, de uma maneira muito simples. Então, depois que você baixou o aplicativo, pode ser tanto no link que eu deixei no box de informações, tanto procurar Sparkle, no App Store ou no Google Store, e quando você entra no aplicativo, você vai ter que criar uma conta ou entrar. Se você já tem conta na Hotmart, se você já comprou algum curso, você pode entrar com o seu e-mail. E quando entrar aqui, você usa o mesmo e-mail que você comprou no curso, que automaticamente, quando abrir, os seus cursos já estarão ali dentro. Então, quando você entrar, você não vai estar seguindo nenhuma comunidade, nem nada, mas você pode vir aqui em produtos. E quando você entrar em produtos, todos os seus cursos já estarão aqui. No caso, eu tenho aqui o Costureira de Mão Cheia, tenho também o Escola de Costurar, e eu posso acessar. Acessei aqui o Costureira de Mão Cheia, ele vai mostrar todos os dados e tal, eu quero acessar o conteúdo. Todo o curso tá aberto aqui, com todo o seu progresso, digamos que você já assistiu a aula, você já passou pra frente, tudo. Ele tá conectado com o Hotmart, então, tudo que você já fez, está aqui também. Programa de Informação Costureira de Mão Cheia. Temos aqui as aulas, olha só, todas elas têm uma flechinha. Quando você clicar na flechinha, você vai poder baixar o material. As que não dá pra baixar, são, por exemplo, aqui, conheça as peças que serão feitas nesse primeiro módulo que é a regata. Então, terão as fotos que a gente colocou pros alunos se inspirarem, que são de outros alunos. Vão tá aqui, esse material aqui, você não consegue baixar, né, as fotos. Mas todos os outros, você vai, por exemplo, clicar nessa flechinha, ele vai fazer o download dessa aula. A aula que você quiser assistir depois, quiser assistir em casa, quiser rever, ela vai fazer o download e ela vai ficar verde. Então, eu baixei essa aula aqui, quero vir aqui no módulo básico e também a lição 4, escolhendo as linhas e tecidos, eu baixo. Olha só, ele vai fazer o download e ele vai ficar verde. Todas as aulas que você baixar, o seu celular pode estar sem internet, onde você quiser, que você pode assistir ela. Aqui, como eu tô com a internet, aparecem todas. No momento que eu ficar sem internet, só as que são verde vão aparecer pra mim e eu vou poder assistir offline. Então, não tem segredo, você vai no módulo que você quiser, pode ir nos módulos avançados, ó, aqui no caso, essa tá baixada. Vou aqui no intermediário, módulo 6, interpretação, corte e costura da camisa social completa. Quero baixar a lição 4. Vem aqui embaixo, uma vez que ela estiver verde, ela tá salva no meu celular e eu posso assistir essa aula completamente sem internet. Agora, além de uma opção facilitada pra você acessar o seu curso, é também uma rede social que você pode acompanhar. Por exemplo, se você vier aqui na Home e procurar aqui, busca, você procura por Diana DeMarc. Vai aparecer as comunidades que eu tenho. Eu tenho essa comunidade de Diana DeMarc, onde eu coloco dicas de costura e, olha só, eu participo da comunidade, né? Você tem a opção de participar da comunidade pra receber as notificações. E ontem eu postei uma foto mostrando o meu cantinho e pedindo pra vocês também mostrarem o cantinho de vocês. Porque o que é muito legal é que nos comentários você pode mandar fotos. Ó, por exemplo, esse aqui é o cantinho da Sônia. O cantinho da Karina. O cantinho da Kátia. E o pessoal vai mandando foto, vai contando as coisas. Você pode, inclusive, mandar áudio, pode mandar vídeo. Porque, por exemplo, além da comunidade Diana DeMarc, tem também a comunidade Happy Boca Family. Que é onde eu conto um pouco mais da nossa vida pessoal, mostro algumas coisas. Às vezes, quando no Instagram eu posto uma receita, vocês falam, Ai, mostra pra gente, divide. Então, aqui nessa comunidade Happy Boca Family, eu vou dividir esse tipo de coisa. Ó, você clica em participar pra receber as informações. Ontem eu fiz uma receita aqui em casa e postei aqui nessa comunidade o passo a passo de como eu fiz. Eu tinha duas mandioquinhas. Bem simplificado. E o pessoal mandando comentários. Teve gente que mandou vídeo. A Tereza mandou vídeo de uma receita também. Teve alguém que mandou o passo a passo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O passo a passo não. Mostrou também o seu almoço. Ou seja, é muito... Ó, o antes e o depois, a Rosemari. É muito interativo. Você pode mandar vídeo na resposta, pode mandar foto, pode mandar áudio. O que é muito bacana. E além da comunidade, dessas duas comunidades que eu mostrei pra vocês, tem a comunidade Costureira de Bolso Cheio, que você também pode participar. E aqui eu vou dar dicas de empreendedorismo. Depois, quando você estiver na home, né, na página inicial, vai aparecer as comunidades que você tem. Vai aparecer o curso que você tem pra você acessar. Vai aparecer os... Por exemplo, aqui tá aparecendo já as duas comunidades que eu participo. Se você encontrar outras que são bacanas, você tem um lugar pra ver as coisas que você gosta, interagir e ainda acessar sempre o seu curso quando você quiser. Aqui, logo abaixo do vídeo, no box de informações, ou na descrição do vídeo, você encontra o link pra você baixar diretamente o aplicativo aí no seu celular. E esse é mais um benefício que eu trouxe pra vocês. E mais um lugar pra nossa família se encontrar, interagir e trocar informações e se conhecer. Então, estou esperando você lá dentro do Sparkle. Um grande beijo e até lá!